Lá-lá-lá-lá Ai que vontade que dá, de te dar carinho, de fazer amor Me queimar todinho, nesse seu calor Me afogar de beijo, em sua boca louca Matar meu desejo, tirar sua roupa Vem meu amor, fazer amor, é tão gostoso Vem namorar, me embriagar, me deixa louco de prazer Agora eu quero é sentir esse teu cheiro Com minhas mãos vou decorar seu corpo inteiro Me faz um dedo, um chave, um cafuné Eu sou seu homem e você minha mulher Agora eu quero é sentir esse teu cheiro Com minhas mãos vou decorar seu corpo inteiro Me faz um dedo, um chave, um cafuné Eu sou seu homem e a mulher Lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Seu rebolado é uma coisa muito louca Ai que vontade que dá Deixa alucinado, fico com água na boca Ai que vontade que dá De te dar carinho, de fazer amor E queimar todinho, nesse teu calor Me afogar de beijo, em sua boca louca Matar meu desejo, tira sua loa Vem meu amor, fazer amor, que é tão gostoso Vem namorar, me brilhar Me deixa louco de prazer Amor eu quero é sentir esse teu cheiro Com minhas mãos vou decorar seu corpo inteiro Me faz um dedo, um chave, um cafuné Eu sou seu homem e você minha mulher Amor eu quero é sentir esse teu cheiro Com minhas mãos vou decorar seu corpo inteiro Me faz um dedo, um chave, um cafuné Eu sou seu homem e a mulher Lá, 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 Amanhã, amanhã Amanhã, amanhã Amanhã, amanhã Amanhã, amanhã Amanhã Amanhã, amanhã 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 É frio sem você, meu amor Aqui sozinho sem teu calor Não dá pra imaginar Dormir e acordar Sem você, sem te ver Eu hoje preparei o jantar, meu bem Viu a meia-luz pra vendar Um ano de amor Completo de prazer Junto com você É demais esse nosso amor Tão puro e verdadeiro Feito uma flor Paixão de corpo e alma que invade Arde, tá no coração Demais, demais É demais esse nosso amor Tão puro e verdadeiro Feito uma flor Paixão de corpo e alma que invade A arte, tarde, tá no coração Demais, demais É frio sem você, meu amor Aqui sozinho sem teu calor Não dá pra imaginar Dormir e acordar Sem você Sem te ver Eu hoje preparei O jantar, meu bem Vinho a meia-luz Dá pra dar Um ano de amor Completo de prazer Junto com você É demais esse nosso amor Tão puro e verdadeiro Feito uma flor Paixão de corpo e alma Que invade Arde Dá no coração Demais Demais É demais esse nosso amor Tão puro e verdadeiro Feito uma flor Paixão de corpo e alma Que invade A arte Dá no coração Demais Demais Lá 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 É o amor de novo Que bateu de jeito Dentro do meu peito Que acendeu a chama Coisa de quem ama Quero me entregar pra você É paixão, é calor, é fogo É o amor de novo Que bateu de jeito Dentro do meu peito Que acendeu a chama Coisa de quem ama Quero me entregar pra você Junto com você Vou rir de prazer Vou me saciar Até desfalecer Juntos pra valer Os do meu ver Como é bom amar você Só nós dois de luar Pra nos iluminar Uma noite de prazer No teu corpo beijar Te sentir, te querer Nem ligar quando amanhecer Só nós dois de luar Só nós dois de luar Opa, pra nos iluminar Lá, lá, lá Uma noite de prazer Ê, ê, ê No teu corpo beijar Te sentir, te querer Nem ligar quando amanhecer É paixão Não é paixão É paixão É paixão É calor, é fogo É o amor de novo Que bateu de jeito Dentro do meu peito Me acendeu a chama Pois a de quem ama Quero me entregar pra você Junto com você Morrer de prazer Vou me saciar Até desfalecer Juntos pra valer Luz do meu viver Como é bom amar você Só nós dois de lua Oba, pra nos iluminar Luaia, numa noite de prazer No teu corpo beijar Te sentir, te querer Vem ligar quando amanhecer Só nós dois de lua pra brindar Só nós dois de lua Oba, pra nos iluminar Luaia, numa noite de prazer No teu corpo beijar Te sentir, te querer Vem ligar quando amanhecer Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Oba, lalaia, lalaia, lá Luma noite de prazer No teu corpo beijar Te sentir, te querer Vem ligar quando amanhecer Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Uma noite de prazer Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia No teu corpo beijar Te sentir, te querer Vem ligar quando amanhecer Lalaia, 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 l Mina, oh, a luz da sua retina Me fascina, domina, oh, me alucina, oh Doçura é prazer, meu bem vou beijar Você é só você E deixa o sol nascer, de novo anoitecer O amor acontecer Negra menina, mel, flor, meu bem Querer, meu bem querer E deixa o sol nascer, de novo anoitecer O amor acontecer Negra menina, mel, flor, meu bem querer Mina, oh, joia rara é coisa fina É linda, mina, oh, a luz da sua retina Me fascina, domina, oh, me alucina, oh Doçura é prazer, meu bem vou beijar Você é só você E deixa o sol nascer, de novo anoitecer O amor acontecer Negra menina, mel, flor, meu bem querer E deixa o sol nascer, de novo anoitecer O amor acontecer Diga menina, mel, flor, meu bem querer Querer Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou pro mar esperando quem sabe encontrar Tudo aquilo que a terra não me pode dar Vou pro mar esperando quem sabe empatar Tudo aquilo que a terra não me pode dar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou por esse mar afora Eu vou lá, eu vou mesmo embora Eu parto na vida Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou fazer minha morada Eu vou, na terra não sou nada Preciso me encontrar Nessa terra esperanças eu plantei Meu suor e meu sangue derramei Que sabores foi tudo o que colhi A minha luz por amor quando sofri E cansado de tanto ingratidão Nessa terra onde rende a poluição Não sabendo nem mesmo aonde ir Vou estar minha velha e vou partir Vou pro mar esperando quem sabe encontrar Tudo aquilo que a terra não me pode dar Lá, 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 Vou embora nesse trem, menina Quem vem vai, quem vem vai, quem vem vai Vou embora nesse trem, menina Quem vem vai, quem vem vai, quem vem vai Tô doidinho por um bem, meu bem, meu bem Eu neguinho que é abrigo, ai, 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 ai Eu me pego no desejo, eu me apego nos teus beijos Dou carinho que nem pai Eu não vou sem teu xodó, tem dó, tem dó Eu não vou sem teu cheirinho, ai, 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 ai Eu só vou se tu me leva, igualzinho Adão e Eva Bem feliz no paraíso Eu não vou sem teu xodó, tem dó, tem dó Eu não vou sem teu cheirinho, ai, 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 ai Eu só vou se tu me leva, igualzinho Adão e Eva Bem feliz no paraíso Vamos embora nesse trem, menina Vamos embora nesse trem, menina Quem vem vai, quem vem vai, quem vem vai Tô doidinho por um bem, meu bem, meu bem Eu neguinho que é abrigo, ai, 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 ai Eu me pego no desejo, eu me apego nos teus beijos Dou carinho que nem pai Eu não vou sem teu xodó, tem dó, tem dó Eu não vou sem teu xodó, tem dó, tem dó Eu só vou se tu me leva, igualzinho Adão e Eva Bem feliz no paraíso Eu não vou sem teu xodó, tem dó, tem dó Eu não vou sem teu xodó, tem dó Eu só vou se tu me leva, igualzinho Adão e Eva Bem feliz no paraíso Vamos embora nesse trem, menina Vamos embora nesse trem, menina Quem vem vai, quem vem vai, quem vem vai Vamos embora nesse trem, menina Vamos embora nesse trem, menina Quem vem vai, quem vem vai, quem vem vai Vamos embora nesse trem, menina Vamos embora nesse trem, menina Quem vem vai, quem vem vai, quem vem vai Vamos embora nesse trem, menina Vamos embora nesse trem, menina Quem vem vai, quem vem vai, quem vem vai Demais pra mim Se me disser que não valeu Será ruim Diz coração Oh não Um grande amor a naufragar Sou um rio a desaguar Em alto mar Esperando você voltar Demais pra mim Demais pra mim Se me disser que não valeu Será ruim Diz coração Oh não Um grande amor a naufragar Sou um rio a desaguar Em alto mar É esperando você voltar Pra lhe mostrar Tudo aquilo que nós desejamos Me faz lembrar Todos os momentos que já passamos Reconciliar Pra reconstruir toda a nossa paixão E menosprezar Todos os atos de desunião E assim Uma chama acende No peito inflama Amor É demais seu calor Mesmo a longa distância Vem cá Vem correndo Vem correndo ficar No destino atrasar Eu e você Fazendo a parceria E assim E assim Uma chama acende No peito inflama Amor É demais seu calor Mesmo a longa distância Vem cá Vem correndo ficar No destino atrasar Eu e você Fazendo a parceria Demais pra mim Se me disser que não valeu Será ruim Diz coração Oh não Um grande amor a naufragar Sou um rio a desaguar Em alto mar É esperando você voltar Pra lhe mostrar Pra lhe mostrar Tudo aquilo que nós desejamos Me faz lembrar Todos os momentos que já passamos Reconciliar Pra reconstruir toda a nossa paixão E menosprezar Todos os atos de desunião E assim Uma chama acende No peito inflama Amor É demais seu calor Mesmo a longa distância Vem cá Vem correndo ficar E o destino atrasar Eu e você Fazendo a parceria E assim E assim Uma chama acende No peito inflama Amor É demais seu calor Mesmo a longa distância Vem cá Vem correndo ficar E o destino atrasar E o destino atrasar Eu e você Fazendo a parceria É a parceria Não peito É a parceria São nesses versos que eu verso que me expresso pra você, meu bem, minha paixão E te confesso que vou dar pra sua vida todo o meu amor, meu coração Foi com alguém feliz assim que eu sonhei pra meu viver ter mais, bem, mais razão Vida querida, oh, oh, minha própria vida, oh, oh Vida querida, oh, oh, minha própria vida És meu céu, meu mundo, meu ar, a poesia da minha canção Foi tão bom aprender a te amar, ter a vida toda em suas mãos És meu céu, meu mundo, meu ar, a poesia da minha canção Foi tão bom aprender a te amar, ter a vida toda em suas mãos São os teus olhos lindos que me iluminam de carinho e de emoção E me enriquecem de prazer, meu bem-querendo e tanto bem de inspiração Foi com alguém feliz assim que eu sonhei pra meu viver ter mais, bem, mais razão Vida querida, oh, oh, minha própria vida, oh, oh Vida querida, oh, oh, minha própria vida São os teus olhos lindos que me iluminam de carinho e de emoção E me enriquecem de prazer, meu bem-querendo e tanto bem de inspiração Foi com alguém feliz assim que eu sonhei pra meu viver ter mais, bem, mais razão Vida querida, oh, oh, minha própria vida, oh, oh, vida querida, oh, oh, minha própria vida És meu céu, meu mundo, meu ar, a poesia da minha canção Foi tão bom aprender a te amar, ter a vida toda em suas mãos És meu céu, meu mundo, meu ar, a poesia da minha canção Foi tão bom aprender a te amar, ter a vida toda em suas mãos Vida querida, oh, oh, minha própria vida, oh, oh, vida querida, oh, oh Minha própria vida, oh, oh, vida querida, oh, oh, minha própria vida Oh, oh, vida querida, oh, oh, minha própria vida Oh, 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 vida querida, oh, oh, minha própria vida Oh, 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 vida querida, oh, oh, minha própria vida No coração da massa explode sensação É arte popular trazendo gamação No incentivo samba faz a redenção A negritude agita toda uma nação No coração da massa explode sensação É arte popular trazendo gamação No incentivo samba faz a redenção A negritude agita toda uma nação No meu pé de moleque tem cravo e canela foi tão bom provar Mesmo sem compromisso em cima da hora cheguei pra ficar No samba lá de casa casa é nossa tradição No coração da massa explode sensação No coração da massa explode sensação É arte popular trazendo gamação No incentivo samba faz a redenção A negritude agita toda uma nação Não esqueça jamais os originais Que tanto ensinou A provar do tempero a nova cor do samba Da cor do pagode ficou Tá tocado o coelho Eu ligo essa negra e catingueleiro Demônios da garoa E camutoê Na afirmação cheguei Cheguei pra ficar lá já São Paulo é sua garoa Prometo te amar Na afirmação cheguei Cheguei pra ficar lá já São Paulo é sua garoa Prometo te amar No coração No coração da massa explode sensação É arte popular trazendo gamação No incentivo samba faz a redenção A negritude agita toda uma nação Deixa pra mim no meu pé de moleque Tem cravo e canela foi tão bom provar Mesmo sem compromisso em cima da hora Cheguei pra ficar No samba lá de casa A casa é nossa tradição E o povo é gay mas vibra de emoção No coração No coração da massa explode sensação É arte popular trazendo gamação No incentivo samba faz a redenção A negritude agita toda uma nação Na segunda Não esqueço jamais os originais Que tanto ensinou A provado tempeira nova Quando o samba da cor do pagode ficou Tá tocado coelho Eu vi raça negra e catinguelê Demônios da garoa E camutoê Na afirmação cheguei Cheguei pra ficar lá já São Paulo é sua garoa Prometo te amar Na afirmação cheguei Cheguei pra ficar lá já São Paulo é sua garoa Prometo te amar No coração No coração da massa explode sensação É arte popular trazendo gamação No incentivo samba faz a redenção A negritude agita toda uma nação No coração da massa explode sensação É arte popular trazendo gamação No incentivo samba faz a redenção A negritude agita toda uma nação Nosso amor é um grande laço Um abraço apertado Todo dia no compasso Bate no sol coração E todo dia é uma espera Uma paquera Paixão sincera És a minha primavera Lindo dia de verão É assim nosso amor Céu e mar Luz e cor Luz e cor Faz sorrir Faz chorar Tem o dom De cantar O amor tão forte assim O amor tão forte assim Difícil de encontrar Tem tanta emoção Pra dar E o arco iris vem Só pra nos aplaudir E a natureza Ver tanta beleza Se põe a sorrir O amor tão forte assim Difícil de encontrar Tem tanta emoção Pra dar E o arco iris vem Só pra nos aplaudir E a natureza Ver tanta beleza Se põe a sorrir É assim Nosso amor Céu e mar Luz e cor Faz sorrir Faz chorar Tem o dom Tem o dom Te encantar O amor tão forte assim Difícil de encontrar Tem tanta emoção Pra dar E o arco iris vem Só pra nos aplaudir Ver a natureza Ver tanta beleza Se põe a sorrir E o arco iris vem E o arco iris vem E o arco iris vem Só pra nos aplaudir E a natureza Ver tanta beleza Se põe a sorrir Se põe a sorrir E a natureza Ver tanta beleza Se põe a sorrir E a natureza Ver tanta beleza Se põe a sorrir Lua que clareia Em noite de Santa Clara Nossa Senhora da Guia Lua que clareia Padroeira que ilumina A comunidade em seus ideais Pra que cumpra sua sina Essa gente sofrida liberta seus anjos Faça o brilho dessa noite Abrandar o azote que afringe esse povo Para que ao raiar do dia Retorne alegria e sorria de novo Lua que clareia Lua que clareia Lua que clareia Nossa Senhora da Guia Lua que clareia Lua que clareia Lua que clareia Nossa Senhora da Guia Nosso ideal será alcançado Ó Lua E o baixo astral será afastado Ó Lua Esse provão sacrificado Ó Lua O que for bom é de dobrado Ó Lua Lua que clareia Lua que clareia Lua que clareia Nossa Senhora da Guia Lua que clareia 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 Nossa Senhora da Guia E a nossa afirmação Para a paz de Deus Me leva, me leva Na picada do meu caminho Plantei cores nos espinhos Fiz amores Fiz amores, fiz carinhos E até clareia as trevas Porque a paz de Deus Porque a paz de Deus me leva Me leva, me leva Canto minha canção, faço minha oração Que não falte o pão na minha morada Abro meu coração e estendo a mão E o amigo e o irmão seja sempre louvada É sim, mas acima de Deus não tem nada É sim, mas acima de Deus não tem nada Me leva, me leva, me leva a parte de Deus Me leva, me leva a parte de Deus Me leva, me leva, me leva a parte de Deus Me leva, me leva a parte de Deus Me leva, me afasto da dor A parte de Deus, recebo com amor A parte de Deus, que não falte calor A parte de Deus, na minha morada Que se faça presente, que se viva contente E na vida da gente, seja sempre louvada É sim, mas acima de Deus não tem nada É sim, mas acima de Deus não tem nada Vai, me leva, me leva a parte de Deus Me leva a paz de Deus, me leva. O Badaoe, Badaoe, estira a menina, beleza, macumba, escravidão O Badaoe, Badaoe, toda a grandeza da vida no sinão No Zanzibá, Zanzibá, essa menina bonita botou amor em mim No Zanzibá, Zanzibá, os orixás acenaram com não e sim A focheche ginagô, viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza, primeira de salvador A focheche ginagô, viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza, primeira de salvador Lê, 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 uma princesa, menino, beleza, amor em vão Lê, 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 toda a tristeza do mundo no não Badaoe, Badaoe, tira a princesa, primeira beleza, amor em vão Lê, 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 os orixás acenaram com sim, sim A focheche ginagô, viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza, primeira de salvador A focheche ginagô, viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza, primeira de salvador Lê, 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 lê Lelelelelelelele Lelelelelele A Fochete em ginagô Viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza primeira de salvador A Fochete em ginagô Viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza primeira de salvador A Fochete em ginagô Viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza primeira de Salvador Afonche é Jeje de Nagô Viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza primeira de Salvador Afonche é Jeje de Nagô Viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza primeira de Salvador Afonche é Jeje de Nagô Vamos lá! Vamos lá! Vai achar que a vida é só prazer O samba é como a paixão Que alimenta o coração Que acelera a pulsação Feito doença O samba é a religião Que traz o fim pra solidão É o castigo, é o perdão Da crença O samba é como a paixão Que alimenta o coração Que acelera a pulsação Feito doença O samba é a religião Que traz o fim pra solidão É o castigo, é o perdão Da crença Você tem que me escutar Não me canso de falar É E o samba tem o seu lugar É melhor acreditar Você tem que aceitar Viu? O samba é meu amor Sei lá O samba bom A gente tem que dar E quem vai gostar E quem vai gostar E quem vai gostar Sentir o sabor Vai amar se apaixonar Sem perceber Quando o samba vai achar Que a vida é só prazer O samba é como a paixão Que alimenta o coração Que acelera a pulsação Feito doença O samba é a religião Que traz o fim pra solidão É o castigo, é o perdão Da crença O samba é como a paixão Que alimenta o coração Que acelera a pulsação Feito doença O samba é a religião Que traz o fim pra solidão É o castigo, é o perdão Da crença Vai alaia, vai alaia 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 É o castigo, é o perdão Da crença Vai alaia, vai alaia Vai alaia, vai alaia Vai alaia, vai alaia Vai alaia, vai alaia Que acelera a pulsação Feito doença Vai alaia, vai alaia Vai alaia, vai alaia Vai alaia, vai alaia É o castigo, é o perdão Da crença Obrigada.